Não sou nada, eu vincei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos. Barco a vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando o alto mar. Assim me encontro diante de ti. Um Deus imenso que por amor se deixa alcançar. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. O teu calor me envolve, o teu olhar me acalma. E em teus braços o teu amor inflama minha alma. Que posso mais dizer, teu coração já disse. Te amo, te amo. Te adorarei, meu Deus, enquanto eu existir. Proclamarei as maravilhas que fizeste em mim. Amém. Amém.